Caraca, eu tô pedindo um presente. O que foi, Maria Alice? Presente. Mamãe, tem presente pra te dar não, amor? Presente. Acostumou mal, tá vendo? É isso que dá. Vocês querem passar mal? A Samara caiu no golpe da Maria Alice. A Samara... Depois que eu desliguei aqui, a gente tá assim, que presente você quer, Maria Alice? A casa da Gabi. Samara falou que ela vai ganhar a gastar. Corta pra daqui 15 anos. O que você quer, Maria Alice? Uma porcelia de diamante? É, bom, eu acho bom. E quem vai dar? A tia Samara, porque eu não. Eu falei pra ela fazer a banquete. Quem que vai dar a casa da Gabi pra Maria Alice? A Maria Alice. Não. Quem que vai te dar? A tia Samara. A tia Samara. Bom, agora o Rodolfo vai ter que ir lá no shopping comprar o que pra Maria? Presente. Presente misterioso. Presente misterioso. É isso aí. E o Dindo? Estrauba não, hein? Fala bem essa Dindo. É isso aqui. Olha o Dindo aqui, ó. É eu aqui. Entendi. Você arrependeu, né? Eu tô vendo, viu? Eu tô vendo. Ei. Ei. Eu tô vendo, viu? Presente. Presente? Aí. Ei. O que que você tá perguntando? Eu tô vendo isso. Me doi. Ela tem mais de falar, me doi. Tá de humor. De quê? O que que é? O Mickey. O Mickey. Quem é a amiga do Mickey? Quem que é a amiga do Mickey? A... Minnie. Não, a Minnie é a esposa do Mickey. Quem é a amiga do Mickey? A Dinda. 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 Fala assim, Dinda. Dinda. Quero meu presente. Quero meu presente. O quê? O quê? Quero meu presente. Fala assim, ó. Eu quero o Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ah, Louis Vuitton você fala certo, né? Louis Vuitton. Ah, Louis Vuitton. O que que foi, Maria? Você quer dinheiro pra quê? Comprar presente? Comprar presente? Quer dinheiro pra eu comprar presente? Eu também. Eu não gosto de um dinheirinho. Eu não sei idade, né? Ela falou, ela tá vindo pra feria e falou assim, vovó, Pix. Quero abrir. Pix. Ela tem meio de Pix aqui na roda. Gosta, viu? Oh, meu amor. Gosta. Outra, outra, outra. Agora você vai pintar a unha de todas as cores possíveis. Você coloca o dedo aqui e consegue pintar de qualquer.